Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Gente, hoje eu vim falar para vocês sobre lábios, né? As mudanças de temperatura, as mudanças de ambiente, muitas vezes, né? Deixo nossos lábios ressecados, levantando aquelas pelinhas desagradáveis e muitas das vezes, como eu, eu não, ó, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, tá? Esses dias atrás, eu estava com uma pelinha erguidinha e fui lá e puxei. Sabe quando você puxa ou puxa com o dente assim mesmo? Gente, nunca façam isso, mas enfim. Eu fiz e deu uma machucadinha, só que eu já tenho os meus métodos de recuperar os lábios, né? Então, eu falei, bom, acho que eu vou dar essa dica para as pessoas, porque não é só eu que passo por isso e muitas das vezes eu vejo as pessoas falando, nossa, minha boca está ressecada, não sei o que eu faço, né? E vim trazer aqui para vocês quatro produtinhos que me ajudam muito nisso, tá? E eles são super em conta, tá? E se você aí tem criança aí por perto, você vai ficar surpresa com um que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá começar com um bem conhecidinho, ele é novo até no catálogo da Avon e ele é ótimo, olha só. É esse lip balm aqui da Colortrend, tá? Ele é um lip balm e ele dá uma corzinha, ele dá uma coloraçãozinha nos lábios, tá? Você vai esfregando assim, ó, e depois de um tempinho ele vai ficando rosinha, tá vendo? Tá vendo, ó? Ele fica meio rosinha. Ele é super gostosinho, ele tem um cheirinho, um gostinho bem de leve, tá? Ele é ótimo para você usar no dia a dia, quando seus lábios não estão ainda totalmente ressecados, quando ele já está até meio recuperado, tá? Vai usando no dia a dia para prevenção. Ele é ótimo, eu acho que eu paguei dele de 10 a 12 reais no catálogo da Avon. Super fácil de encontrar, tanto no catálogo, olha lá, ele fica bem rosinha, tá vendo? Bem de leve, fica super bonitinho. Então, você pode encontrar tanto no catálogo quanto no site da Avon também, tá? Então, essa é a primeira dica. O meu é o Magnoli, tem mais três cores, tem três cores. Tem, acho que o Tangerina, esse Magnoli e um outro roxinho, tá? Então, eles dão essa entregadinha de cor bem de levinho nos lábios, fica uma graça, tá? Você passa um protetor e um lip tint, um lip balm, né? Lip tint não recupera os lábios. Um lip balm e passa o seu dia belíssimo aí. Tem outro também que ele é ótimo e muito fácil de encontrar também, tá bom? Esse aqui eu comprei em uma farmácia. Ele também tem vários... é... vários sabores? Não? É, né? Esse aqui é o de Amora, tá? É. Amora Shine, protetor labial. Tem de morango, acho que tem de framboesa, então tem vários sabores lá. E tem também o neutro, que é sem cor, sem nada, caso você não gosta de cor, tá? Ou pra homens que não gostam de brilho, de nada, né? Tem também. Esse aqui também é uma ótima opção pra você deixar na sua bolsa e usar diariamente. Ele hidrata muito e também dá aquela corzinha que eu te falei. Ele entrega ainda mais cor, ó, esse é o da Avon e esse é o da Nivea, tá? Ele entrega bastante corzinha e deixa realmente um shine, tá? Um brilhinho, uma coisa meio gloss, meio molhadinho. É super confortável de usar e fica lindo também, gente, durante o dia, assim, né? Principalmente agora que a gente tá usando máscara, não adianta tanto ficar de batom, né? Então usa ele ali pra ir protegendo e fica bonito também. Como eu disse, tem mais vermelhinhos, tem ainda mais roxinhos, rosinha. Esse aqui é o de Amora. Eu paguei 18 reais, tá? Paguei 18, esse aqui eu dei pra minha irmã, porque o que eu mais uso é esses três que eu tô mostrando aqui. O da Avon, esse outro que eu vou mostrar e a pomadinha. Então, esse aqui você encontra super fácil também em farmácias, em supermercados, em site também, caso você não esteja saindo de forma alguma, mas precisa regenerar seus lábios aí, tá? Dá pra você encontrar no site. 20 reais também super em conta e recupera super, tá? Pra você usar diariamente, assim, vai deixando hidratado, porque também você tem que cuidar dos lábios também pra quando você quiser usar um batom escuro, né? Porque se o seu lábio estiver ressecado, cheio de pelinha, quando você passa um batom vermelho, um batom mais escuro, assim, as pelinhas, elas ressaltam, elas voam na cara da pessoa, né? Então, temos que cuidar, sim. E esse aqui, gente, ele é power. Ele é muito bom, muito bom mesmo, ó. Carmed. Esse aqui, até hoje... Opa, falta de ar. Esse aqui, até hoje, eu só vi em farmácias, tá? Eu paguei nele, ele tava em promoção, 50% de desconto, eu paguei nele 5 reais. 4,99. O valor dele é 10 reais. Pode, você pode encontrar até uns 12, 13, tá? Vai ser normal ainda. É o Carmed, ele tem sabor de cereja, hidratante labial, refrescante, uso diário, incolor. Gente, isso aqui recupera da noite pro dia, eu te juro, testa, tá? Mesmo que seus lábios estivessem super ressecado, muito, cheio de pelinha, cortinho, passa ele. Quando você usa ele, ele dá uma refrescânciazinha, sabe? Tipo um ardidinho de bala de cereja, assim. É muito bom. E você acorda de manhã, já tá incrível. Você passa ele, dá uma massageadinha com os dedos, assim, pros seus lábios sugarem mesmo todo o produto. Ele é muito bom. O Carmed de cereja. Ele tem esse aplicadorzinho assim, ó, tá? Tem um furinho, aí você aperta, sai aqui e você passa nos seus lábios. Ele é totalmente incolor, tá? Tem o saborzinho também. Então, pode ser usado pra quem usa maquiagem ou pra quem não usa, só quer recuperar os lábios também, tá bom? Porque, às vezes, homens, assim, que não usam maquiagem, ou mulheres também que não usam maquiagem, fica preocupada de comprar e ficar com cor nos lábios porque não gosta, não pode usar, enfim. Esse não. Esse é um recuperador mesmo, como se fosse um tratamentinho mesmo, tá? Agora, se você não quer comprar nada, assim, direcionado pra lábios, ou então você não vai sair agora, mas tem criança por aí, ou parente que tenha criança, eu vou te dar uma super dica agora. Eu não tenho parente aqui na minha casa, mas eu sempre tenho essa... Parente não! Crianças aqui em casa, né? Tenho na família, mas não em casa. Mas eu sempre tenho essa pomadinha aqui comigo. Olha só, não precisa ser dessa marca, tá? É pomada de assadura, gente. A minha é essa Baby Mad, tá? Comprei também em farmácia, super baratinho. Acho que eu paguei 8, 10 reais nessa pomadinha. É uma pomada qualquer pra assadura. Se seus lábios estiverem muito ressecados, com aquelas peles até endurecidas, brancas mesmo, com um rachinho, gente, vem com uma gotinha dessa pomadinha. Qualquer pomadinha pra assadura, passa, massageia bastante, e dorme à noite. No outro dia, você não vai acreditar. Os seus lábios vai estar como um bumbum de bebê. Vai estar muito recuperado. Eu garanto demais, tá? E é super barato. Não precisa ser a Bepantol, não precisa ser... Não, é qualquer pomadinha pra assadura, tá bom? É excelente, gente. Se você nunca ouviu essas dicas, essa daqui principalmente, deixa aí nos comentários. Se você usou, já sabia, comenta aqui pra mim também, que eu quero saber, porque é bom demais. Pra quem gosta também de cuidar do rosto, da área dos olhos, tudo, você pode passar também aqui, na área onde tem mais linhas de expressão, geralmente, né? Como fala, pezinhos de galinha, que assim, também é um ótimo... Ele ajuda ainda mais potencializar o seu skincare, tá? Então, é um recuperador incrível. Caso você não tenha nada desses, não tenha como achar e tenha uma criança aí por perto, pede pra ela uma gotinha da pomadinha dela, que você vai adorar. Aí você vai ficar com seus lábios, seguindo essas dicas aqui, comprando algum desses, você vai ficar com seus lábios... Perfeito. Eu garanto, gente. Aí depois pode usar o batom que você quiser, ou então ficar livre, leve e solta, com a sua boca linda. E outra coisa, ó... Essa bendita sempre aparece nos vídeos, né? Uma coisa de dentro pra fora que você tem que fazer, não tem nem que pensar. Ai, eu não sinto vontade de beber água. Beba água. Muita água, tá, gente? A hidratação de dentro pra fora faz toda a diferença também, tá? Então, beba pelo menos 2 litros de água por dia, porque isso faz toda a diferença na sua pele, nos seus cabelos, nas suas unhas e em todo o seu organismo, tá? Beba água, siga todas essas instruções, que vai dar tudo certo. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta muito, compartilhe aí com os amigos e com as amigas, e se inscreva no canal. Espero... Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau!